Filhinhos, ó, quero apresentar pra vocês a máquina Raccoon, tá? Essa aqui eu vou dizer que é uma jaqueta custo-benefício pra mim, por quê? Cara, ela tem um forro térmico, certo, completo, então peito até o fim do braço, ela é resistente à água e ao mesmo tempo se você tirar o forro ela fica leve pra você usar no verão. Por quê? Porque ela tem um ajuste de ventilação por zíper aqui na parte do bíceps dos dois lados, então você tem aqui uma troca legal de calor e ao mesmo tempo você tá com uma jaqueta que tem proteções aí level 1 da própria máquina, então você vai tá seguro. Outro ponto legal é essa parte aqui que fica do ajuste do capuz num guia, então você não vai perder o cordão e aqui atrás ela tem uma pegada tipo de jaqueta mesmo, casual, onde fecha e ajusta legal aqui embaixo, tá? Ela tem uma restrição na parte dos ombros que é pela proteção, mas não tira ou peca em deixar você sem movimento, então fica bem bacana a jaqueta e pô, uma máquina por menos de mil reais vale a pena, together.